E aí guerreiros e guerreiros da segurança privada, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança desde 2012, nós temos o canal aqui desde 2015, criando conteúdos todos os dias para os vigilantes, para os profissionais de segurança privada e eu quero te convidar a se juntar aos mais de 77 mil, acho que estamos chegando aos 78 mil inscritos e quero que você me ajude a chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano, mas tenho passado esses 100 mil inscritos logo aí, quanto com a força e compartilhamento de vocês. Por favor, olhem os links da descrição, é muito importante, comentários fixados também tem um link muito importante que é do nosso grupo VIP de instrutores, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Tem também o nosso parceiro que é a G16, que é um clube de tiro 24 horas, tem os nossos cursos online em instrutores.com Tem muita coisa, mas vamos encerrar os avisos e vamos logo para o assunto. Isso aí que você viu mesmo, vigilantes deveriam dar aula para vigilantes, por que não? Infelizmente ainda existe um pouco de preconceito da categoria e da classe com os próprios vigilantes. Eu mesmo sofri esse preconceito quando eu comecei a dar aula, quando eu me credenciei em 2016. Muita gente me perguntava, ah, você é polícia? Você é policial? Você é militar? Você é da polícia civil? Você é da polícia militar? Você é do exército? O que você é? Não, eu falava, eu sou de segurança privada. Quando eu estava em São José do Rio Preto, quando eu comecei a dar aula, na verdade eu só dava aula, nem estava mais na... eu fiquei um ano afastado da empresa, saí daqui, fui para lá e fiquei um ano lá. Mas eu falei, eu sou vigilante. Comecei como vigilante, fui vigilante líder, Honda, inspetor. E o pessoal ficava meio assim, de nariz torcido. E conheço alguns vigilantes que dão aula aí, que são vigilantes líderes, vigilantes de carro forte, escolteiro, outros que viraram supervisores, outros que foram para a área de gestão, mas são oriundos da segurança privada e são instrutores credenciados da Polícia Federal. E ainda, por incrível que pareça, tem gente que torce o bico, porque quer ter aula com o policial. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou deixar bem claro, eu não tenho nada contra policiais civis, militares, federais, rodoviários federais, guardas municipais, militares de forças armadas, da ativa ou da reserva, né? Todas as pessoas de segurança pública, de todas as esferas, ou de forças armadas, de todas as esferas. Eu não tenho nada contra nenhuma dessas pessoas, né, darem aula para vigilantes. Porque dentro das prerrogativas do credenciamento, né, existe espaço para pessoas que prestaram, que serviam esses tipos de atividade, certo? Pelas similaridades das atividades de segurança. Até porque a segurança privada, pela portaria 3233, ela é vista como complementação da segurança pública. Ela é complementar a segurança pública. Então, existem similaridades. Por isso, acaba que tem muitos instrutores da esfera de segurança pública e forças armadas. Beleza? E muito me entristece que eu vejo que são poucos vigilantes e pessoas oriundas da segurança privada que se especializam, buscam o credenciamento e vão dar aula. Quem melhor poderia dar aula de vigilância para um vigilante do que a própria pessoa que viveu a carreira de segurança privada? Quem melhor poderia dar aula de resoluções de emergências no carro forte para um guerreiro que viveu ou que vive aquela situação? Escolta armada é a mesma coisa? SPP é a mesma coisa? E não é a realidade que acontece. Por quê? Porque os vigilantes não buscam se preparar. Porque você é vigilante, você não pode fazer uma faculdade de gestão e segurança privada. Ou você não pode buscar outros cursos que agreguem os seus conhecimentos e buscar o credenciamento para rádio e comunicação, para noções de segurança eletrônica, para matéria de vigilância ou se você quiser algumas outras matérias, buscar, fazer a faculdade de gestão e até buscar um posicionamento melhor na sua carreira. Enquanto não vem esse posicionamento melhor, você pode cumprimentar a sua renda dando aula em uma escola de formação. Só que o que acontece é que os próprios vigilantes não buscam esse conhecimento. Existem aqueles vigilantes que têm o preconceito com instrutores que são oriundos da segurança privada e não da pública e existem também aqueles vigilantes que acham que não podem se credenciar ou que não querem se especializar e eles se tornarem instrutores. Por isso, enquanto não tiver essa movimentação, com certeza os profissionais de segurança pública vão dominar o mercado de instrução de segurança privada. Agora, a partir do momento que os profissionais de segurança privada começarem a buscar fazer cursos extracurriculares, começarem a buscar fazer outros... Existe o curso de instrutor de formação de armas não letais na Condor, no Rio de Janeiro. Existe o curso de formação de instrutor de tiro em vários lugares espalhados pelo Brasil. Existe faculdade de gestão de segurança pública, faculdade de gestão de segurança privada. Existem diversos cursos extracurriculares. Então, tem como você se especializar até se tornar no futuro um consultor de segurança, um instrutor de segurança credenciado em várias disciplinas. Hoje, atualmente, eu sou credenciado em 13 disciplinas. E eu vou para a sala de aula com maior orgulho falando que eu sou oriundo da segurança privada. Eu tive uma passagem pelas Forças Armadas, mas a minha carreira profissional, CLT, ela é toda baseada em segurança privada. Então, pessoal, dá para o vigilante, para o profissional de segurança privada, se estudar, se especializar, se credenciar e ser um instrutor, ser um palestrante, ser um gestor, ser um consultor, ter uma renda extra, melhorar a sua renda. Basta ele querer, basta ele se especializar. E aos que já conseguiram isso, e aos que vão conseguir isso também, aos vigilantes que estão na sala de aula, quando você vê um companheiro que é oriundo da segurança privada, e que, às vezes, até está atuando, ele está no turno dele 12 por 36, um dia na escolta, um dia na supervisão, um dia no plantão, outro dia ele está dando aula. Orgulhe-se disso. Aqui na Baixada Santista, nós temos o instrutor Alexandre, que é o melhor instrutor da matéria de vigilância, aqui na Baixada Santista, que ele começou de vigilante, na segurança privada, foi galgando as carreiras, subindo os degraus, as posições da empresa, no local que ele trabalha, hoje ele é o coordenador, ele é o responsável, mas ele começou de vigilante, e ele é um instrutor que ele fala com o maior orgulho que ele é vigilante. Geralmente nós vemos nas salas de aula, ah, eu sou o coronel, eu fui da rota, eu fui do exército, eu fui disso, eu fui daqui, eu sumi de capéu, não, eu quero falar, não, eu sou vigilante. Comecei como vigilante, ainda atuo na segurança privada e estou aqui dando aula para vocês. Existe orgulho maior do que isso? Quem é a pessoa melhor para conhecer os meandros da profissão do que o próprio vigilante, que se especializa e agrega o conhecimento empírico dele da vivência de segurança privada com os conhecimentos que ele está pegando acadêmico ou de cursos curriculares ou extracurriculares ou de extensões e vai melhorando e ele vai começar a ensinar outras pessoas e estimular outras pessoas. Então, se você está na posição de aluno e você vê um instrutor que é oriundo da segurança privada, meu, parabenize-o, se orgulhe disso, que você está tendo aula com um dos seus. Ele não é motivo de debocha, de descrédito, pelo contrário, é motivo de orgulho para você. E se você é da segurança privada e você acha que tem facilidade para falar ou você gosta e quer aprimorar suas habilidades a ensinar um instrutor, vá em frente, foque nisso, estude, se especialize. Corra atrás, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu consegui, eu não sou melhor do que você. Eu sou um simples ser humano. Conseguir, você também pode conseguir. O que eu posso deixar como ajuda para vocês aqui, para quem pensa em ser um instrutor um dia, talvez, eu estou preparando um curso preparatório para quem quer ser instrutor de segurança, onde eu vou te ensinar didática, oratória, como montar plano de aula, como falar em público, erros do instrutor, missões do instrutor. Vou te ensinar como você se credenciar sozinho, sem precisar de ninguém, de escola ou de nada. Vou te ensinar legislação, as portarias. Eu vou te dar o beabá todo para ser instrutor. Se você tem interesse, tem um grupo, que é um grupo de espera, já tem mais de 300 pessoas nesse exato momento. O curso já está para ser lançado. O grupo fica silenciado, ninguém fica mandando nada lá, beleza? Você clica no link, está no primeiro link da descrição, ou no chat fixado, que vai estar aí também, e entra para o grupo de espera do curso de instrutor. Isso é só para você que pretende ser instrutor. Se você não está neste ramo, não gosta da ideia, nem entre para você não perder seu tempo, beleza? Agora, voltando ao assunto aqui, você que é um cara que é à frente, que gosta de liderar, que gosta de ensinar, se torna um instrutor. E você que é aluno, que é o cara lá, faca na caveira, que está no posto, que está na escolta, e vai para as suas atualizações, para as suas reciclagens, vai para os cursos, quando você se deparar com um instrutor oriundo da segurança privada, parabenize, dê a mão para ele, se orgulhe que tem um dos seus que está dando aula para você, beleza? Sua vida é sua prioridade, cheque os links na descrição, falou, fui!